Eu separei aqui 5 capacetes, que qualquer um deles que você... 6... Foda-se, deixa eu ver... Fala filhos, let's together! É review o dia, canal MotosFriend, agora não sei, eu trouxe 6 modelos aqui, dos tops, que eu quero que você saiba que qualquer um deles que você pegar, você vai estar bem servido e sossegado em matéria de proteção, tá? Eu estou aqui com o que está disponível em loja. Antes de começar a fazer uma comparação rápida, porque aqui é difícil apontar um defeito, né? Cada um vai ter a sua qualidade, seu aspecto e você precisa provar. Eu, por exemplo, sou um cara que tem uma cabeça meio torta, então é difícil para mim comprar através da internet sem provar um capacete que é meio pessoal, um capacete que é igual cueca. Mas, eu vou dar uns detalhes aqui do que eu acho. A primeira coisa que eu quero chamar a dúvida é, o que é melhor? Fibra de vidro, tricomposto, fibra de carbono. Legal. Em matéria de proteção, os três vão servir tão bem quanto. Ah, como assim, Durval, você está falando que um fibra de vidro é tão bom quanto fibra de carbono? Sim. Em matéria de proteção, sim. Por que eu estou falando isso? Vocês conhecem a Arai, né? Está aqui, olha, Arai. Arai é multifibras, não tem carbono. Tem agora um modelo que está chegando lá fora, custa 10 mil reais que eu estava vendo e ele é carbono. Mas a Arai até então, considerando eleito 13 vezes, 14 vezes o melhor capacete aí, multifibras, não tem carbono. Então, como é que você me responde? Como é que vai ser tão seguro no capacete que não tem carbono? Exatamente. Aí você pega o Bell que eu estou usando, por exemplo, que eu uso aquela fibra de carbono textreme, no qual eu deixo o capacete muito leve. Aí você pega aqui, olha, um Bell Star, tricomposto. Pega um Shark, tricomposto. Pega o AJC, tricomposto. Pega o LS2 Ergo, multifibras. Tem o modelo carbono e tem o multifibras. Ou seja, então o que você tem que entender quando você for comprar um capacete top? É que multifibras, tricomposto ou carbono, para proteção vai ser a mesma coisa. Ele vai segurar um impacto igual. Por quê? Quando eu vi o Shark, o Recipro, que foi uma inovação que eles fizeram em relação à matéria de viseira de 4 milímetros e o forro de EPS. Porque o que segura o impacto na sua cabeça é o EPS. Então eles fizeram essa inovação, fizeram uma bela camada de EPS, que é o que vai te proteger mesmo. O casco, ele vai absorver o impacto, você vai arrastar com ele e tal. Inclusive o Kevlar nos cascos é justamente para não pegar, não esquentar, não queimar. Enfim, por isso tem o Kevlar lá. O carbono, por exemplo, é para aliviar peso de capacete. E a fibra de vidro também para pancada e impacto. Então voltando aqui, quando eu achar que inovou em relação ao EPS, todas as outras, veio também trabalhando o forro de EPS. Quanto maior a camada, melhor. Aí veio a Bel e colocou três camadas. O EPS, o EPO e o EPP. Não sei se a sequência é essa agora, mas uma é para impacto de baixa, impacto de média e impacto de alta velocidade. Ainda com rotação, para que o seu cérebro não rode lá dentro. Então, a Bel fez isso. Aí, o que foi o outro ponto que a Bel inovou? Você pega aqui, ele é em imã. Por quê? Porque eu vejo muita gente usando balaclava no capacete, o que é errado usar balaclava no capacete. Porque a balaclava, do mesmo jeito que ela te ajuda a colocar, ela ajuda a sair o capacete. Por isso que os forros são removíveis, para você poder higienizar e não ficar usando balaclava. Então, se você usa balaclava, já esquece a balaclava por aí. Aí, você tem aqui o Bel, o Star, no forro tradicional, com fibra de prata e aquele clique. Então, por que a Bel, de repente, fez em imã? Porque depois de um tempo, esse clique pode ressecar e quebrar e você tem que trocar o forro. Já aconteceu comigo no HJC que eu tive antigo. No HJC, eu bati quatro no chão. O capacete é espetacular. Aí, a HJC também fez o quê? Ela veio com esse sistema Rapid Fire, não me lembro agora o nome. Essa troca de viseira fácil que você puxa aqui, engata, colocou, já era. Então, cada uma foi inovando de um jeito. A LS2 patenteou essa questão aqui do fecho ser rebitado, parafusado aqui. O que dá muito mais firmeza. O ângulo de visão da LS2 ficou incrível em relação a, por exemplo, o Arai era um capacete, e é um capacete que tem muito ângulo de visão. A LS2 fez isso. Aí, a Bel foi lá e refez o recorte aqui, aumentou ainda mais a visão lateral e a abertura aqui frontal. Tanto é que, por exemplo, tem muita gente que vem aqui, eu uso o Bel Pro Star, fala, putz, eu quero usar esse aqui e tal. E ele é um fogo mais justo, porque um capacete desenvolvido para a corrida, ele tem que ser muito justo, ele tem que virar pouco, ele tem que tal. Matéria de ruído, eu sinceramente, senhores, não sei, porque todo capacete para mim faz barulho, tá? E na moto, ela já é barulhenta por si só. Então, se você tem problema com ruído de capacete, a sugestão que eu te dou, é você comprar aqueles silicones de piscina e colocar aqui, sabe quando você põe a toca, vai nadar silicone? Isso, põe aquelas proteçõesinhas, ou aquele de 5 reais lá, amarelinho, que você pega em obra e tal, põe isso e o capacete vai melhorar bastante o barulho, porque o que tem que te proteger, o capacete, é impacto, é a leveza, é a visibilidade, é não embaçar uma viseira, é entradas de ar para você poder transpirar lá dentro, isso tem que te ajudar. Barulho, tanto faz, se você está com muito comodado com barulho, você anda de carro, aí você não vai ter tanto barulho também. E capaz se você ainda subir os vidros e levantar desligar o som, você vai ouvir o barulho do pneu e do motor na estrada, tá? Então, beleza. Aí o que acontece? Muitos têm o problema que esse forro é muito justo. Então aí você tem, por exemplo, o Bell Star, que esse capacete veio através desse, que é o mesmo esquema de ângulo de visão, tão bom de proteção que esse capacete, e você tem um forro um pouco mais aberto do que esse aqui, por exemplo. Então se você não se sente bem com esse, põe esse aqui para você dar uma olhada. Aí o que acontece? Pô, eu sou um cara que faço le mans, eu sou um cara que fico 24 horas em cima da moto e cansa meu pescoço, meu trapézio e tal. Aí o que você tem que fazer? Você tem que optar por um capacete de fibril carbono. Por quê? Porque o fibril carbono, ele é mais leve. Então logo, a questão da fibril carbono no capacete, não é que vai te proteger mais, mas ele vai ser mais leve, logo vai cansar menos quando você sair da bolha, quando você pendular e tal. É menos peso do capacete. Então por exemplo, você fala assim, ah, 30 gramas da diferença, dá diferença. 100 gramas da diferença, dá diferença. 1 quilo da diferença, dá diferença. Fica aqui ó, segurando 1 quilo, aqui ó, na isometria. Vê quanto tempo você aguenta com a mão parada. Você vai ver que você aguenta muito mais. Então tudo dá diferença. Gramas da diferença em relação ao capacete. Tá, então o primeiro ponto é, não se preocupe se ele é fibra de carbono, se ele é tricomposto, se ele é só fibra de vidro. Por quê? Porque estamos falando de proteção e para proteger vai ser a mesma coisa. Agora, o tricomposto vai ser mais leve que o fibra de vidro. E o carbono vai ser mais leve que o tricomposto. Então, eu queria falar isso para vocês, dar essa dica em relação à dúvida do que é melhor. E o melhor é você saber como você vai usar. Proteção, qualquer um. Você tem um problema de peso na cabeça, fadigar pescoço, sentir dores, opte por fibra de carbono. Se para você tanto faz, o forro te incomoda, aí você tem que escolher a marca. Por exemplo, a Shark fez uma fibra de bambu aqui dentro, no qual ele é bem confortável. Então ele fica bem macio no seu rosto. Pode ser que de repente matéria de forro, a Shark vai te agradar. Agora, por exemplo, você pega o Bell e o HJC. Apesar desse aqui ser carbono e esse aqui ser muito fibra, o HJC é tão leve quanto. Talvez você vai colocar o HJC e ele vai te vestir melhor que os dois Bells aqui. Então você vai no HJC. O problema é que eu vejo às vezes até uma galera reclamando. Ah, mas e peça de reposição, tal, não sei o que lá. A HJC é um capacete um pouco mais antigo. Talvez vai ser difícil. Eu tive um e eu não tive problema no fecho aqui, eu não tive problema aqui, eu não tive problema em nada. O problema é assim como esse, 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 esse. Se você vem ao solo e quebrar, já era. Mas aí não teve jeito. Porque se quebrou aqui e você já bateu a cabeça, você vai ter que trocar o capacete. Entendeu? Por isso, inclusive, os forros são pretos. Para você, às vezes, se você olha e não fez nada. Mas você tira aqui o forro, olha lá dentro do EPS. Se tiver um risco branco, é que fez uma trica e o capacete já era. Arai. Arai, para quem tem uma cabeça mais arredondada. Pô, sensacional. Para quem tem muito, não soa muito na testa. Você tem essas entradas aqui que refrescam, refrigeram, que é uma delícia. Ele é um capacete em formato gota. Qual que é a forma mais aerodinâmica que existe no mundo? É a gota. É a chuva. Então, ele tem formato de gota. Então, ele é um capacete. Ah, ele é retrô em relação... Ele é retrô. Só que, isso aqui, em matéria de performance, é tão bom quanto os demais que fazem casco, fazem o aerofólio, enfim. E tem muita gente que gosta de Arai. Então, não tenho o que falar. Então, o Arai, por si só, ele vai ser sempre aquele capacete que é maravilhoso. E você pode optar por ele. Aí, você tem o Aero. Pô, o Aero, por que eu optaria por um Aero? Primeiro, é um capacete que ele é multifibras, tem uma excelente proteção, um acabamento luxo, até aqui a parte do tecido mexicano que eu já mostrei no Rebo também. E é puta custo-benefício. Então, você tem custo-benefício. Você tem tradição de ser avaliado um a um na mão, renome da marca. Você tem custo-benefício aqui. Eu já quebrei quatro no chão e minha cabeça ficou intacta. É uma super marca. Você pode confiar tranquilo. Você tem a Bel que revolucionou o mercado. Tem mais tempo do que eu e você junto. Ela é antigassa, que ninguém conhece, mas revolucionou todos os capacetes. Ela pegou tudo que era de melhor de todos e fez esse capacete. Você tem o Bel que foi o modelo desse. O que foi o que inspirou esse capacete a surgir num preço um pouco mais em conta. Onde você vai ter proteções e acabamentos tão bons quanto esse aqui. A diferença é que aqui no forro desses dois, aqui você tem nanotecnologia de pedra de jade. E aqui você tem fio de pratas. Aqui que dá isso aí. Aqui abaixa 13 graus Celsius a tua temperatura do crânio, do hemisfério, do cérebro, se você quiser chamar. E aqui abaixa 5 graus. E o Vírus, que é uma outra tecnologia de segunda pele mais ou menos, o odor demora mais tempo para pegar no tecido do capacete. E você tem o Shark que inovou também com espessura de EPS, 4 milímetros da viseira que aguenta aqui 3 besouros batendo na sequência, tipo carro blindado. Eu espero que tenha te ajudado na dica, para você não ficar mais atrapalhado do que levar e conhecido um pouco mais de aquela capacete. Então é difícil, quando você pega os tops da marca e começa a avaliar, qual que é o problema de todos eles em comum? É o preço em relação ao ABS. É muito mais caro. Mas aí eu te pergunto, quanto vale a sua cabeça? Ela não tem impenso, porque hoje você está pensando, está tudo bonitinho. Então você não tem noção, mas um dia se precisar, não queira precisar. Tá bom, filhos? Espero que vocês tenham gostado. É isso, estamos juntos. Um beijo em vossos. Motosprint é nozes. Curtiu o meu nome do MotoGP? E o oficial, tem no MotoGP também. Você gosta? Então tá bom. Um beijo.